As crianças, elas vão atrás da verdade do mundo. Elas querem mergulhar no que existe de mais profundo e de mais sincero e verdadeiro. E como que elas vão construindo esses seus saberes? De uma forma, talvez, como um poeta constrói a sua poesia. Ela usa tudo o que ela tem em mãos para construir os seus próprios saberes. O seu corpo, principalmente, o seu imaginário. E aí ela comunga tudo isso numa instrução que ela tem a si mesma. Tudo que está disponível, ela capta aquilo. Ela traduz muito coerentemente quem é o ser humano. E não o ser humano que nós fomos quando crianças, mas o ser humano que somos hoje, atualmente. O que a criança precisa mesmo é pessoas dispostas a estar com elas, mas estar verdadeiramente com elas. E aberta ao que ela traz, a mergulhar nos desafios que ela quer mergulhar. Está aberto para as coisas imprevisíveis e ousadas que as crianças estão dispostas a entrar. Se a gente abrir esse canal de comunicação com a criança, não é ela que vai só ganhar, mas a gente muito. A gente vai escutar as nós mesmos se a gente estiver cada vez mais íntegros quando em contato com elas.